Muito breve vai sair uma notícia Que um povo desapareceu Era um povo muito humilde E aqui muito sofreu Este povo era o povo de Deus Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento Aquele povo foi-se embora, Brasil Onde está o dirigente desta igreja? E os sofreiros daqui onde estão As mensagens se pregavam Muitos tristes se alegravam Ele também foi-se embora, Brasil Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento Aquele povo foi-se embora, Brasil Onde está a juventude desta igreja? Onde está a juventude desta igreja? Onde está a juventude deste conteúdo? Vai dizer neste momento Aquele povo foi-se embora, Brasil Depois deste grande acontecimento Muitos crentes desviados vão voltar Procurando os irmãos para a reconciliação Mas infelizmente não vão encontrar Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi-se embora, Brasil Aquele povo foi-se embora, Brasil Para dar um crente Quem é salvo não morre, não Ele sobe a presença de Deus Para receber galardão Roupas almas tão limpa e pura Ele veste para a vida maior Perde tudo por amor a Cristo Para viver em uma vida melhor Não, não se pode matar O crente Jesus realmente falou assim Quem perde a vida por mim Tem sorte porque sua morte não é o fim Os romanos se divertiam Vendo as feras matar os cristãos Não sabiam que lá nas arenas Gotas de sangue Eram grãos que brotavam Que se espalhavam E de Deus recebendo poder Pra provar aos reis deste mundo Que um crente não pode morrer Não, não se pode matar Um crente Jesus realmente falou assim Quem perde a vida por mim Tem sorte porque sua morte não é o fim Meu irmão que estás com medo De quem pode tua vida tirar Pensas no inimigo maior Que pode tua alma ceifar Oh, não temes nem fales ao mundo Vai orando e buscando poder E verás na hora da morte Que o Senhor não te deixa morrer Não, não se pode matar Um crente Jesus realmente falou assim Quem perde a vida por mim Tem sorte porque sua morte não é o fim Nosso Deus é um Deus maravilhoso É nesse Deus que devemos confiar Ele operou no passado E hoje pode operar Vale a pena nesse Deus nos confiar Esse Deus foi quem abriu o mar vermelho E o povo de Israel atravessou Esse Deus é Deus de amor Esse Deus é Deus de amor Eu mesmo não mudou Confiemos nesse grandioso amor Nosso Deus é um Deus muito poderoso Lá no deserto Lá no deserto rios Ele fez brotar Abriu fontes e sinos vales Fez os pássaros nos ares Vale a pena nesse Deus nos confiar Esse Deus foi quem abriu Esse Deus foi quem abriu o mar vermelho E o povo de Israel atravessou Esse Deus é Deus de amor Eu mesmo não mudou Confiemos nesse grandioso amor Eu mesmo não mudou Eu mesmo não mudou Eu sou o Senhor do teu Deus Eu sou o Senhor do teu Deus Eu sou o teu protetor Eu sou o teu fiel amigo Na alegria e na dor Eu sou o teu amor E porque tu te entristeces Alegra o teu coração Te lembras que eu ainda te amo Sou eu quem te amo Sou eu quem te amo Pela tua mão Se pelo fogo passares As chamas não te queimarão Ou nas profundezas dos mares As águas não te afogarão Eu sou aquele que te guarda Eu vejo os caminhos teus Volte agora mesmo para mim Eu te escolhi E tu és meu Muitas vezes nas horas de angústia Tu chegastes a dizer assim Deus não está me vendo Parece que é chegado o meu fim Não temas porque eu sou contigo Onde andares contigo Eu irei Das tuas iniquidades E dos teus pecados Não me lembrarei Se pelo fogo passares As chamas não te queimarão Ou nas profundezas dos mares As águas não te afogarão As águas não te afogarão Eu sou aquele que te guarda Eu vejo os caminhos teus Deus Volte agora mesmo para mim Eu te escolhi E tu és meu E tu és meu Sinto paz Sinto paz Abandonado Sem ninguém Ao meu lado Mas o olhar O olhar de Jesus Me alcançou Eu estava caído E desprezado Mas a mão Mas a mão de Jesus Me levantou Muito longe Do caminho Eu me encontrava Mas o olhar De Jesus Me alcançou Hoje sou Uma nova Criatura Para mim Para mim Tudo novo Se tornou A tristeza Foi-se embora Muito feliz Fico agora Porque O olhar De Jesus Me alcançou Eu Estava Caído E desprezado Mas a mão Jesus Me levantou Muito longe Do caminho Eu me encontrava Mas o olhar O olhar De Jesus Me alcançou Música 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 Capital do povo santo É você Jerusalém Todos Todos Vê os Teus Encantos E o esplendor Que em Te tem Não serás Mais destruída Pois Teu rei Em breve Vem Vem E guerras E guerras Sem conversa Pois Os filhos Da promessa São os Teus Jerusalém 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 Te conheço Pela história Mas quero Te ver Também Jerusalém Jerusalém Cidade Cidade De excelsa Glória Resto Jerusalém Música Música Teu povo sempre vence Música Mas tu perdes Muitos Bens A paz Que a ti pertence Sem Jesus Não se obtém Breve Tu Vais Receber Jerusalém Jerusalém O rei Jesus Jerusalém Pois A paz Milenial O Governo Universal É Jesus E Mais Ninguém Jerusalém Jerusalém Te conheço Te conheço Pela história Mas quero Te ver Também Jerusalém 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 Cidade de excelsa glória És Jerusalém 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 As Nações Se reunirão Contra Ti Jerusalém 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 Cidade de excelsa glória Cidade de excelsa glória Para dar-lhe a vitória Para todos Sempre Amém Jerusalém 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 Te conheço Pela história Mas quero Te ver Também Jerusalém 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 Cidade de excelsa glória Jerusalém 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 Sou feliz, levo a vida sempre a cantar Porque eu bem sei que lá no céu onde eu vou morar Sinto a alegria de saber que aqui não vou ficar Eu vou morar naquele lugar que meu Senhor foi pra me preparar Sinto a alegria, felicidade meu Senhor me deu Quando lá no céu meu nome escreveu Por isso eu canto, muito feliz sou eu Neste mundo tudo passa, tudo é ilusão Tudo é vaidade, desesperos, dores e aflição Mas eu sou feliz, porque Cristo um dia me encontrou Por sua graça ele me salvou Hoje uma nova criatura só Sinto a alegria, felicidade meu Senhor me deu Quando lá no céu meu nome escreveu Por isso eu canto, muito feliz sou eu Do que andas pelo mundo a quase ameitar E a felicidade ainda não conseguiu encontrar Aceite a Cristo que por ti a sua vida deu E seja feliz assim como eu Eu sinto paz porque Jesus me deu Sinto a alegria, felicidade meu Senhor me deu Quando lá no céu meu nome escreveu Por isso eu canto, muito feliz sou eu A felicidade meu Senhor me deu E quando está em ação, quando está em ação Na igreja sempre nota o seu fervor Eles trabalham pra Jesus de coração Levando outros jovens para o seu Senhor Vamos trabalhar, amor, cidade Vamos trabalhar, vamos trabalhar Abandona o mundo com a sua vaidade Cristo quer te usar A igreja precisa da mocidade Para levar o nosso povo até que o mar Se sai a Cristo com amor e santidade Se querem ser os seus obreiros da manhã Vamos trabalhar, amor, cidade Vamos trabalhar, vamos trabalhar Abandona o mundo com a sua vaidade Cristo quer te usar A mocidade vamos mudar de atitude A sua igreja, a sua igreja merece mais A sua igreja merece mais atenção O ministério conta com a juventude Para ganhar para Jesus esta nação Vamos trabalhar, amor, cidade Vamos trabalhar, vamos trabalhar Abandona o mundo com a sua vaidade Cristo quer te usar Amado 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 Eis a mensagem vinda lá de cima, para você que desprezou Jesus. E preferiste abraçar o mundo, e não quiseste levar tua cruz. Lá na igreja que tu congregava, o teu lugar ainda vazio está. Mas os irmãos ainda estão orando, estão implorando pra você voltar. No dia que você foi embora, o Santo Espírito se entristeceu. Também o som daqueles belos hinos, que tu cantavas desapareceu. Lá no coral, faltou a tua voz, faltou na banda o instrumento teu. Hoje a voz de Jesus te convida, enquanto tens vida, volta filho meu. Talvez você ainda está pensando, eu sei que Deus não me aceita mais. Para o abismo estás caminhando, és a ovelha entre espinhais. A Bíblia diz que quem confessa e deixa, misericórdia alcançará. De modo algum, Jesus te lança fora, volte mesmo agora para o teu lugar. No dia que você foi embora, o Santo Espírito se entristeceu. Também o som daqueles belos hinos, que tu cantavas desapareceu. Lá no coral, faltou a tua voz, faltou na banda o instrumento teu. Hoje a voz de Jesus te convida, enquanto tens vida, volta filho meu. Lá no coral, faltou a tua voz, faltou a tua voz, faltou a tua voz, faltou a tua voz. Muito breve vai haver uma festa, amor gloriosa, no reino de amor. E eu vim aqui para te convidar, Jesus me mandou. Esse grande dia breve vai chegar, pois a grande mesa preparada está. E eu vim aqui para te convidar, não podes faltar. Jesus me falou que tudo pronto está, será muito triste se você faltar. Venha sem demora, pois está na hora de irmos pra lá. Lá não há tristeza nem separação, juntos os remidos no céu cantarão. Por isso, amigo, é que você precisa comparecer. Será lamentável para o desviado e para quem não estiver preparado. Infelizmente dessa festa não vão participar. Jesus me falou que tudo pronto está, será muito triste se você faltar. Venha sem demora, pois está na hora de irmos pra lá. Venha sem demora, pois está na hora de irmos pra lá. Venha sem demora, pois está na hora de irmos pra lá. Vem aqui para mim. Vem aqui para mim. Tu que andas pelo mundo como um morimbundo sem ter salvação Corre de um lado pra outro procurando paz para teu coração Jesus disse eu sou a porta, eu o que importa é por ela entrar Ele é o verdadeiro abrigo, é o fiel amigo e pode te salvar Dá a Cristo o coração, hoje ele pode voltar Se o aceitares agora no reino da glória tu irás morar Quantas vezes tu procuras preencher vazio do teu coração Nos prazeres desta vida em coisas que te levam para a perdição E o vazio continua somente amarguras em teu coração Cristo é o caminho certo para o teu problema Ele é a solução Dá a Cristo o coração Hoje ele pode voltar Se o aceitares agora no reino da glória tu irás morar Se o aceitares agora no reino da glória tu irás morar Se o aceitares agora no reino da glória tu irás morar